E aí o o o o o o Tá, tudo tranquilo, tudo beleza? Tá eu aqui de novo, sumido, né? Eita, beça, mais tamo aqui. Olha, tô trazendo hoje um vídeo da hora porreta pra você. Você que gosta de coisa de fazenda, você que tá aí ligadinho pra gente. Uuuuh, dá! Ó, bora aqui. Olha, tô com uma nova mudança aqui. Tá trocando uma coisinha. Não tô trocando, não. Na verdade, o negócio é o seguinte. A coisinha tá ficando velhinha, né, ali, ó. O nosso cachorrinho tá ficando velhinha. E a gente já precisa ir substituindo ele. Não substituindo, colocando alguém pra ser acompanhado dele depois que o dia que ele vier a óbito, né? Aí já tem o substituto. Então tá aqui o nosso cachorrinho atual, que é o Milagre, que vocês já conhecem, né? O Milagre, tá ali. E agora nós temos um novo que tá ali. Tá fazendo arte ali, né? Quando você vai subir, você não vai subir na arte. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, não. O vídeo de hoje é sobre... É você que gosta de fazer, né, negócio das coisas assim. Escutar galinha, passarinho, tu sabe? Tudo mesmo. É... Deus, eu só fecho a minha roupa aqui. E também achando um pouco meio... Mostrando demais aqui. Desculpa aí. Aqui, ó. Olha os pés. Olha só. O nome é Daguinho. Olha lá. Ele vai ser parceiro desse cara aqui, ó. Tô comendo a ração aqui. Vem de boa. Não é fim não, hein, gente? É porque é a raça, tá? A raça desse aqui, ela é Budercore com o americano puro. E aquela ali é só Budercore. Pra você que já conhece a raça, é Budercore. Pode brincar, Daguinho. E acompanhando já, vocês veem o que esse camarada aqui já faz. Então, eu mais ele, vai subir ali. Porque esse aqui já tá ficando aposentado. Ele não tá saindo muito já, não. Então, eu mais o Daguinho, nós vai ali ver algo que aconteceu. Porque eu cheguei aqui, gente, ó. Vem comigo. Vamos mudar aqui a posição da câmera pra mostrar pra vocês. Ó. Tô mudando a posição aqui pra mostrar pra vocês. Aí. Vocês chegam no currar pra tirar o leite? Você vê ali só tem o cavalo ali. Os bezerros estavam lá afastados. E cadê as donas vaquinhas? Tinha duas paredes e uma mojando pra parir. Então, quando você vê esse menino assim, pode saber que uma delas pariu e chamou as outras duas pra comargar. Daí, eu vou chamar o Daguinho. Daguinho? 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 Mas ele é nosso, é. Deixa eu chamar ele ali, gente. Tá ali, o safadinho tá ali. Vem cá, Daguinho. Vamos lá. Daguinho, vamos? Daguinho, hein? Vamos lá buscar a vaca? Isso. A raça desses cachorros é excelente pra roça. Você que gosta de ser um pastor, esse é perfeito. Vamos ali buscar, ver se nós encontramos a vaca dando uma paridinha, né? Que com certeza tá parida. E a outras duas tá de companhia. Por isso tá assinando. Então, vamos lá. Tá aqui os dois. Vai subindo comigo. E olha a matenga que não vai entrar aqui no meio pra poder pegar essas vacas no pulo. Elas tá ali escondidinhas. Vem comigo, gente. Bora lá. Olha a daga. Vem. Vai, vem. Os dois tá vindo aqui. A daga na frente. Os daga logo em seguida. Tá ensinando um ensinando o outro. Já segue. Então, bora lá. Olha lá elas. Pra você que não tá vendo, elas tá logo ali. Olha lá. Mas eu não tô vendo. Ah, a outra tá logo na frente. Mas com certeza dentro da parede. Vamos lá. Vamos lá que ela tava bem chegadinha. Eu tenho certeza que ela jogou pra fora. E se jogou... Eu não sei o que pode ser. Nem sei se é firminha, sei se é machinho. Vamos lá. Vamos ver o que elas trouxeram hoje. Porque elas não é de sumir até o sol tá tão de fora assim. Então, elas não é de sumir assim. Com certeza ela tá parida. As duas estão paridas. Essas duas aqui. E a que tá mojando é aquela ali, ó. Vamos ver se a bichinha tá parida ou não. Gente, essas arcas aqui é boas demais de leite. Aí faz queijo, faz doce, faz riqueijão. Faz um bocado de trem com leite dessas duas. E agora essa terceira aqui tá parida. Ela é assustada, Ana. Mas é bem mansinha. E bem mansinha. Boa de tirada. E essa aqui é um pouquinho firme. Não sei se você já viu aí os vídeos da gente. Eu fiz tirando o leitinho delas. A que pode tá parida é essa aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá parida sim. Porque ela afundou muito vazia. E aí, Estrela? Cadê o bebê? Tá parida? Tá parida sim. Ela afundou demais vazia. E olha lá os peidão. Como é que tá? Tá parida. Tá escondidinha aqui. Vamos caçar comigo, gente? Vamos lá. Eita! Nossa! Você que gosta? Vem comigo. Tá aqui o doguinho. Prendendo, né, gente? Vamos lá caçar. Tá parido por quê? Gente, eu vou pausar o vídeo aqui pra não ficar muito longo. Não ficar aquela coisa do ativo. Assim que eu encontrar, eu já acendo de novo achando. Gente, pra você que acerta a gente aí, eu quero saber, antes de você finalizar esse vídeo, se você vai adivinhar se é macho ou se é fema. Se você acha que é fema, coloca aí nos comentários. Se você acha que é macho, também coloca aí. O que é acertar. No próximo vídeo nós vamos falar muito de você. Tá bom? Então, acerta aí. Se você conseguir acertar se vai ser fema ou macho, você vai ganhar uma apresentação top 4010. Certinho? Ó, a mãe já vem ali, ó. É sinal de que nós estamos em paz. Com certeza, gente, nós estamos na cola. Daí eu vou deixar ligada a câmera, que é pra modo de eu encontrar ela, ó. Ela tá indo lá. Quem que adivinha, gente? Fala aí pra mim nos comentários. Se vai ser machinho ou feminha lá nessa garota correndo, ó. Ei, bichinha, como é que eu sabia que tava parida? Porque ela afundou o vazio e tava sozinha e chamou as outras de companheira. Ó, ela tá parida. Só temos que achar. Ela tá escondendo ela ainda. Vou pausar aqui porque eu tô com medo de ficar muito grande esse vídeo. Olha lá, gente, ó. Ela tá descendo ali. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela tá descendo lá pro meio do mato. Olha lá. Olha onde ela foi esconder esse bebê dela. Tá aqui o doguinho com nós. O doguinho tá aí, filho. Tem milagre que tá ali. Eu não sei pra que esconder tanto assim da gente. Vou pausar de novo, gente, porque não sei a hora que eu vou encontrar. Aqui, gente. Entramos no meio do mato. Ela tá paradinha aqui, provavelmente. O gabiruzinho dela tá por ali. E tá aqui o doguinho, né? Na cola. Tá aprendendo, gente? Esse menino aí vai ficar porrita. O menininho que trouxeram pra fazenda, os menininhos, né? E a menininha. Tô muito, 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 muito feliz por ele, né? Ele é top, gente. É o Luiz Guilherme, o Luiz Gustavo e a Clarinha. E agora o novo integrante que tá a caminho. Eu esqueci só o nominho dele, mas também tem que estar a caminho. É isso aí. Tá vendo aqui, crianças? Olha onde tá o doguinho. Passeando aqui comigo e caçando já. Eita, vou pausar aqui, gente, pra não encontrar o dozerrinho, tá? Dela, tá? Gente, vocês não tem noção de quanto essa vaca me fez andar. Olha aqui. Olha onde é que eu vim achar. Olha lá. Fodei ele tudo dentro desse mato. Fui pra tu que lado pra encontrar esse cavalo aqui. Eu, meu tricão. Olha como é que... Olha como é que ele tá... Olha que coisa linda, gente. Sou louco. Então, pra você que colocou aí nos comentários que era feminha, olha... Errou. Mas você que colocou que era um machinho. Olha lá, ele lá, ó. É isso aí, gente. Estamos aqui com essa belezura, olha lá. Só correndo, me fez eu de bobo aqui. Rodei tudinho. Atrás dela, no meio do mato, fora do mato. E tá aqui, meus campeão. Que ele não me liga e não desiste. Tá aqui na cola. Que me ajudou a encontrar. Olha pra você ver. Como é que ela é safada. Que tamanho de bezerro. Bezerro nasceu um tricão. É isso aí, gente. No próximo vídeo, eu vou trazer o vídeo esgotando essa vaca. Tá tirando o leitinho dela. O primeiro leite. Não sei como é que vai ser a reação dela. Você tava querendo me comer o figo. É o modo de dizer, tá, gente? Não sei se ela vai querer pegar. É porque já tem um ano que eu não tiro o leite dela. Assim, ela passou um ano sem tirar o leite. Porque ela perdeu o bezerro. Então, leva nove meses. Levou nove meses, perdeu o bezerro. E agora pariu de novo. Então, o que levou mais nove meses. Nove, nove são dezoito. São dezoito meses que eu tive que esperar ela. Então, tá ali a nossa garota. E obrigado por você ter ficado com a gente até o finalzinho. Pra saber o que que era o bezerrinho. Se era fêmea ou se era macho. Então, pra você que acertou, era machinho, o meu like. Olha, o primeiro que comentou que soube o que é o bezerrinho, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra... Vou divulgar você, tá? Falar tudo sobre você. Se eu conheci, se eu não conheci. Você deixa aí nos comentários também que não vai falar que não tem mais jeito, tá? Então, é isso aí. Um grande abraço, tchau, falou e é nóis!